Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Pedro Campos. Hoje eu quero falar de um assunto muito legal, né? E é assunto sobre afiliados, né? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque esses dias agora, um amigo, eu estava conversando com um amigo, né? Aí ele estava falando, poxa, eu estou cansado, cara, trabalhando direto, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para a igreja, né? E aí eu falei para eles assim, poxa, cara, porque vocês não olham muito para essa coisa da internet, né? Coisas da internet, é porque aqui, aqui onde eu moro, muitas pessoas não estão nem aí para essas coisas da internet, tal, está afim mesmo de trabalho comum, né? O trabalho comum que todo mundo faz, quando é cedo, quando é cedo, pega trem lotado, condição lotada, rama para caramba, para ganhar um salário no final do mês. Então, muitas pessoas estão assim. E não sabem, eles estão assim porque não sabem que tem outras alternativas, que existem outras alternativas, né? E essas outras alternativas é a internet, né? E a internet, uma das fontes de renda da internet são os afiliados, né? Então, eu estava conversando com ele e ele, poxa, estou tão cansado, não tendo tempo para nada. E ele vê que eu trabalho com isso e tenho tempo, né? Tenho tempo para a igreja, tenho tempo para sair, tenho tempo para a minha família, né? E, então, ele viu isso e me perguntou, né? O que eu fazia, né? E eu falei para ele assim, ó, procura na internet sobre afiliado, né? No meu canal aqui, eu não falo muito sobre afiliado, né? Eu falo mais sobre o mercado livre, né? Sobre técnica de marketing, mas eu não falo como começar como afiliado. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar algumas dicas para você começar como afiliado. Primeira coisa que você tem que fazer é você se afiliar, é você ter uma afiliação de um produto, né? Na verdade, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é afiliado. Afiliado é assim, tipo, uma pessoa tem um produto, né? Uma pessoa, uma loja, né? Hoje, você pode ser afiliado da Casa Bahia, da Ricardo Eletro, né? Tem várias empresas aí que têm afiliações. Então, ela tem um produto, né? Ela tem um produto. Ela quer vender esse produto. E você pode ser representante desse produto. E ganhar uma comissão. Caso você venda, né? Você ganha uma comissão. Você pode ganhar uma comissão até de 50%, 60%, 70%, né? Quer dizer, se um produto ali, ele custa 200 reais, às vezes o produtor, ele pode te dar 150 reais de comissão, né? 150 reais de comissão, 100 reais de comissão, 150. Você pode ganhar isso ou até mais do que isso também. Tem produtos que, pessoas que ganham mil, dois mil reais, né? De comissão. Depende do produto, né? Aí, é mais difícil vender, né? É muito mais difícil, mas... Acho que tem pessoas que conseguem, né? Você fazer o marketing certinho, você acaba vendendo também. Então, tem gente que vive disso, né? Que faz disso uma profissão, né? Ser afiliado. Então, faz disso uma profissão. E é isso que eu estou fazendo. Estou tendo resultado também, tá? Depois, no final do vídeo, eu tenho uma surpresa pra você pra falar, né? Mas agora eu vou falar o que você tem que fazer pra ser afiliado. O que você tem que fazer? Você tem que ir. Se você quer ser afiliado de produtos digitais, né? Que é um mercado que vende muito produtos digitais. São os produtos de informação, né? São as aulas, né? Os cursos, né? Que vendem muito também. Também você pode ter afiliado de produtos físicos, como eu falei, né? Que pode ser um recado eletro, né? Tem ou tem... É plataforma também que você pode ser afiliado de produtos de beleza, produtos de emagrecimento, enfim, produtos físicos mesmo, né? Que vende também, muito também. Você pode ir lá no Hotmart, na Eduz, na Monetize, você pode chegar lá. É muito fácil você se inscrever, muito fácil, muito fácil mesmo. Você vai lá, se inscreve e começa a divulgar, né? O link, você vai divulgar o link, né? Muita gente erra nisso aí, acaba não recebendo a comissão porque a pessoa erra no link, né? É o link, o link, você tem que pegar o link do produtor, aquele link, né? Do produtor que tem aquelas letrinhas e tem aqueles números, né? Do produtor, não quando... Aí a pessoa clica naquele link do produtor e pega aquele link lá em cima, né? Na página, não. Você tem que pegar o link do produtor, tá? Link lá na Eduz, na Monetize, no Hotmart, você tem que pegar aquele link e divulgar. Pra você que tá começando e você não tem dinheiro pra investir, né? No Facebook, né? No Facebook Ads, em campanhas pagas. Você pode, você pode, eu recomendo, né? Você não é divulgar o link direto da página do produtor, mas sim uma isca digital dele. Por quê? Porque você vai pegar esse link e nesse link tem uma isca digital, né? Um e-book, tem um vídeo, enfim, alguma coisa que o produtor vai ter um funil, um funil de venda. Ele vai começar a mandar e-mails pra pessoa, né? Pra tirar as dúvidas, pra tirar as objeções das pessoas e aí no final ele vende. Ele demora um pouquinho pra vender, mas é o que mais é eficaz, né? Você que tá começando, porque link direto é difícil. Link direto que você bota aquele link da página do produtor, direto aquele link. Até o produto, até tem um vídeo muito bom. O vídeo do produto é muito bom, excelente e tal. Mas as pessoas, elas não compram algo de cara, né? Muitas pessoas não compram de cara. É muito difícil comprar de cara. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Pra você que tá começando, a minha dica é você divulgar o link da isca digital. Vai demorar um pouquinho, vai demorar algumas semanas, né? Mas às vezes tem aqueles funis perpétuos que fica até, você divulga o link e ele vai ficando, vai, 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 vai durar muito tempo. E aí a pessoa, com o tempo, pode tomar a decisão de comprar e você acaba recebendo a sua comissão. Então, essa é a minha dica, tá? Não é pegar, achar, pegar, se inscrever lá no Hotmart, pegar o link, aquele link direto e logo mandar pra pessoa. Isso aí não funciona muito não, tá? Você pode ter, pode até ter, é, assim, ficar decepcionado, né? E falar, isso não funciona. Então, a minha dica é, pega a isca digital, vê se o produtor tem uma isca digital, né? Que é aquelas páginas que a pessoa bota o e-mail, ou bota o telefone, bota o contato, né? Que as pessoas botam o contato, tá? Você vê lá, se tem, se o produtor tem, se disponibiliza essa, essas páginas, tá bom? Então, é, é muito fácil, muito fácil. Eu sei, com o investimento zero, você pode ter investimento zero, não precisa investir nada. Não é, você não é marketing multinível, isso não é marketing multinível, você não precisa investir nada, zero. E eu mesmo, antes, né, antes de comprar, eu comprei, eu comprei um curso, né? Eu comprei um curso, depois de, sabe, cara, depois de, depois de uns seis anos fazendo isso, né? É claro que eu tinha um resultado, mas no resultado era muito pífio. Às vezes era dois, eu vendia dois por mês, um por mês, às vezes não tinha mais que eu não vendia nada. O resultado é muito pífio, mas eu, é, adquiri um curso depois de seis anos, seis anos. Eu sei que você também, você que tá me vendo aqui, você também tá com essa dúvida, assim, tá com essa dúvida de comprar um curso, será que eu compro um curso e tal, pra ver como que é isso, passo a passo, como que se faz isso. Eu também fiquei com essa dúvida, assim, de ser enganado, né? A gente tem aquela coisa de ser enganado, tal. E eu também tinha essa dúvida, assim, dessa coisa, porque eu ficava assim, pô, será que esse curso aí não vai falar de coisas que eu já tô fazendo, né? Já tô fazendo, então aí eu vou gastar dinheiro à toa, né? Mas eu, eu tomei a decisão, aí a gente tem que tomar essa decisão. Eu tenho que tomar a decisão, uma vez na vida a gente tem que tomar a decisão. E eu tomei a decisão de comprar o curso, afiliado passo a passo do professor Marcos Trombeta, né? Do Instituto Marcos Trombeta. Acho que ele dá aula é o professor Roberto Santos, né? Tá sendo maravilhoso, cara, ele pega você pela mão e começa a te ensinar tudo, passo a passo mesmo, fazer, como fazer uma, 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 a conta no Hotmart, na Edu, na Monetize, né? Como fazer um marketing tudo, né? Como, como fazer anúncio no Facebook Ads, assim, então, eu tô enxergando muitas, muitas, ainda tô, ainda tô fazendo ainda, ainda tô fazendo, né? Mas a gente tinha coisas que eu já sabia, já, né? Esse gratuito, né? Tem muita coisa gratuita na internet, né? Como esse vídeo que eu tô fazendo aqui. É muita coisa gratuita na internet, né? E eu fazia muito assim, coisa gratuita. Mas quando você faz coisa gratuita, você não tem muito resultado, como eu tô falando. Não tem muito resultado, cara. Você só tem resultado quando você realmente, é, é, fazer um curso. Você fazer um curso e saber realmente o que esses, esses grandes, esses tops afiliados fazem. E ele mostra pra você o que esses tops afiliados fazem. Esse cara que ganha muito dinheiro. E eles valem, mandam, ele bota tudo. Ele, ele coloca ali muitas aulas. São 50 aulas. Então, você tem, né? 50 aulas. Ainda tem, é, algumas aulas de bônus também. Uma aulas exclusiva de bônus. E também, ele tem aula, é, é, responde as perguntas das pessoas ao vivo. Ao vivo também. Tem, é, as pessoas podem participar de, de, de grupos exclusivos do Facebook também. Enfim, ele, os caras são muito bons, cara. O professor Roberto Santos, muito bom. Eu, 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 eu não, eu não botava muita fé nele, não. Eu não botava muita fé nele, não. Eu não botava muita fé nele, não. Ah, não, o cara, eu não acho que ele é muito bom. Mas o cara, sabe, saca tudo. Ele vai, cara, é impressionante. Impressionante, impressionante. Eu tô muito impressionado com, com esse curso, cara. Tô muito impressionado com esse curso. Vale a pena. Eu recomendo, realmente, você fazer. Mas, você, se você tá, tá, tá meio em dúvida, é, é, é normal. É normal, eu também tava em dúvida. Eu também tava em dúvida de fazer. Como eu falei, é, eu fui fazer esse curso aí, depois de seis anos, fazendo, quebrando cabeça, quebrando cabeça, como é que faz, se é que dá dinheiro mesmo, se é que se dá dinheiro mesmo, se é que dá dinheiro mesmo, se é que só vai dar mesmo dinheiro, se quando você fazer um curso, se você fazer de graça. Porque de graça é aquela coisa, né, cara. O cara bota aquela, aquele de vídeo, aí é só água com açúcar, cara. Só água com açúcar, e também, é, 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 é tudo vago, tudo solto, né, não é aquela coisa, aquelas aulas certinhas, não, assim, aquela sequência certinha, né, que de modo certinho. É tudo assim vago, você, pra você, dá até pra você fazer um curso, é, um curso grátis, assim, fazer assim, aí bota, mas você vai ter que botar todos assim na sequência, né, todos os vídeos assim na sequência. Mas eu recomendo você a fazer um curso, tá, de fazer um curso afiliado passo a passo. Faz o afiliado passo a passo, faz o afiliado. Quer saber mais sobre esse curso afiliado passo a passo? Ó, eu vou deixar o link do meu site, vai lá no meu site, tá, www.rendaextasenho.com.br, e você vai saber mais sobre o Roberto Santos, seu professor Marco Tombetta, você vai saber mais sobre ele, se você não conhece ele, eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem, se você não conhece ele, você não sabe nada, afiliado, não sabe nem o que eu tô falando que é afiliado, que nem o meu amigo que eu falei, você tá falando inglês, cara, eu nem sei o que você tá falando, né, se você não sabe nem o que eu tô falando, que é afiliado, então, vai lá no meu site, então, que eu vou te ensinar o que é afiliado, vou te ensinar o que é afiliado, eu vou, eu tenho vídeos também como esse aqui que eu tô fazendo, é, eu falo também, não só, só isso, é, como afiliado também falo sobre mercado livre também, que é outra forma de você vender produtos físicos, é, você pode vender produtos físicos no mercado livre e também tem uma outra renda, né, como afiliado, eu sou a favor, realmente, dessa filosofia de ter várias rendas, né, várias rendas, né, que o professor fala muito, o professor Marco Tombetta fala muito disso, ter várias rendas, então, eu sou adepto disso também, ter várias rendas, porque uma fonte, quando uma fonte estiver meio seca, tem a outra que tá dando suporte pra você viver da internet, tá, então, vai lá no meu site, www.rendaestasem.com.br, que eu vou te mostrar tudo, te mostrar tudo sobre afiliado, tá bom, então, é isso que eu queria falar pra você, né, se você não conhece o que é afiliado, vai lá e assiste os vídeos, assiste o vídeo do professor Marco Tombetta, o que hoje em dia, né, o Brasil do jeito que tá, né, com todo esse desemprego aí, né, pessoas às vezes até se iludem, né, fazendo faculdade, né, pensando que a faculdade, por fazer faculdade, a pessoa vai ter, vai ser bem sucedida, vai ganhar muito dinheiro, né, mas, acaba se frustrando, muitas pessoas aí, tem muitas pessoas com diplomas aí na mão e sem emprego, sem trabalho, então, se você, se você realmente quer ganhar dinheiro na internet, se você quiser ganhar dinheiro na internet, vai lá no meu site, procura saber sobre afiliado, procura também saber sobre mercado livre também, procura saber mais sobre esse assunto, porque lá vai ter muito vídeo, muita coisa, muito conteúdo, tá, então, é isso que eu queria falar pra vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo, tchau.